Remover a capa da sua piscina nunca foi tão fácil. O enrolador para a capa térmica Sodramar é um produto indispensável para quem utiliza a capa térmica em sua piscina, pois proporciona uma retirada rápida e fácil, sem exigir esforço físico. Além disso, com o enrolador, você aumenta a vida útil de sua capa térmica, pois ele diminui o contato da capa com a borda da piscina. Sua durabilidade e resistência são excelentes. A Sodramar disponibiliza o enrolador em duas versões, em aço inox e em ABS. Com o enrolador para a capa térmica Sodramar, você consegue desfrutar de momentos de lazer, sem dificuldades. Sodramar. A piscina dos seus sonhos.